Rodrigo, como que eu monto um plano de estudos? Pessoal, essa é a pergunta que eu mais ouço quando vou fazer orientação de candidatos para concurso. Na verdade, é a primeira pergunta que eles me fazem. E dois tipos de candidatos me fazem essa pergunta. Aqueles que nunca estudaram para concurso, estão começando agora a estudar para concurso, e também quem já está estudando há algum tempo, mas está meio perdido, está achando que o método não está funcionando, e assim por diante. E como é muita coisa para conversar sobre isso, eu resolvi escrever um artigo. Vai ter um link em algum canto aqui dessa tela, você pode clicar ou então na descrição do vídeo você vai achar o link. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês, que eu escrevi um artigo livre, está liberado, é só você clicar aqui, você vai ter acesso direto a esse artigo, onde eu explico os cinco passos que você precisa fazer para montar um plano de estudo, mesmo que você nunca tenha estudado para concurso público. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem do artigo e também me dê um retorno dele. Escreve aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem falando se foi ou não útil esse artigo para você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho